a Vamos embora, vamos embora, temos a Capitão 2, que é São Marcos, vamos convidando a Bumbo Deliapos da Cidade de Canela É o Rodeio que acontece, primeiro final da Cidade de Defesa, ele tem janeiro, meu amigo Jaquinha, sessenta e tá aqui o motivo, e pra lá Vamos embora, vamos embora na Ponteira do Mineiro, vamos embora na Ponteira do Mineiro, vamos embora na Ponteira, vamos embora na Ponteira, vamos embora na Ponteira Vamos embora, vamos embora perto do Bete, veio a cança, aí trabalhou o Carvalho, mandou a Bumbo Deliapos da Cidade de Defesa, ele tem a Ponteira do Mineiro, meu amigo Alexandre, um abraço ao pessoal da TV do Minho Grosso, aí mandou a Bumbo Deliapos da Branca Armada, é a Branca do Rafa, é isso? É a Branca do Rafa, mandou, aí marquei, trabalhei com o Biano, cadê o Criciá, Castilho, agora, vamos na Criciá, a Bumbo Deliapos da Cidade de Defesa, Música Ai, vamos matar mais um Muita energia é muito bom hoje Tenta A gente tem que ter um convite Abraço pessoal, andar de três colunas, aí passa o mundo lá, acorda, passa o de bandeira, boa, boa de verdade, boa, é Maragata, vamos lá, Juliano Toscana, na porteira, vamos lá, Leonardo Quinellato, vamos lá, Leonardo Quinellato, na porteira, vamos embora, alô, Marco André Menegas, uma abraço, como é que tá, meu querido, boa, é boa, armada, marquei mais um ponto no centro nacional, armada abriu para a fórmula do, aí busca o trabalho, vindo, rapaz, vai na boca do Brecht, montando o cavalo, vou encosta perto do Brecht, alô, meu amigo Marcelo, é Martins, alô, Thiago da Silva, é branca, armada do Leonardo, não deu, marquei, trabalhei para o lançador, e que vem chegando na porteira, vamos embora, vamos embora, o Rafael Pasco ali, montando o cavalo, moro, alô, Thiago da Silva, abraço, vamos lá, vamos lá, vamos lá na porteira, São Marques, do Rio Grande do Sul, vamos lá, Guilherme, vamos lá, Guilherme dos Passos, na porteira, vamos lá, Guilherme, vamos lá, Guilherme, que é que eu tinha boa sorte, almocega, mais perto do Brecht, o Grisada, almocega, não pra cá, São Marques, a capital da esquerda, é branca, é branca, branca, armada do Rafa, é branca do Rafa, não deu, eu não tinha boi, é por isso que o Gaúcho não foi, eu não tinha boi, por isso que o Gaúcho não foi, mandou um abraço, pessoal da Crioba que fez um rodeio espet espetacular, semana passada lá na Crioba, alô, pousado nos troféu, um abraço aí, Guilherme, o do certo rodeio maiúsculo por demais, vamos embora, vamos convidando os amigos também, vamos convidando os amigos também pra cidade de Veranópolis, Veranópolis, olha o Cotena por ter atenção, Veranópolis, terceiro final de semana do mês de janeiro, rodeio nacional de Veranópolis, nós vamos pra lá, pra mais de 60 mil em prêmio, alô, seu expedito, alô, seu expedito, alô, Veranópolis, fica aí o convite, fica aí o convite pro rodeio do Rincão da Vossa Runa, terceiro final de semana do mês, é de janeiro, no último de janeiro, nós vamos pra camará, alô, meu patrão Aurinho, alô, pessoal do Pio Distância, alô, pessoal do Pio Distância, fazendo o seu rodeio, é pra mais de 30 mil em prêmio, no último do mês de janeiro, vamos lá, pediu o autorizão, ganhou uma cansa, aí trabalhando, ajeitando o laço, chegou o boi, por isso o Gaúcho foi, vamos lá, Rodrigo, faz, mas como é que tá, Rodrigão? Vamos lá, Rodrigão, na porteira, vamos lá, Rodrigão, aí vem o mais simpático do Brasil, na porta do Brecht, rompendo, vamos lá, Carlos Basso, vamos lá, Carlos Basso, vamos lá, Carlos Basso, vamos lá, é boa, é boa, manda, marquei mais uma ponta, uma gata, alô, Elisiane Silveira, um abraço, como é que tá, Zeca Ferrazo, todo mundo acompanhando o rodeio, vamos lá, estamos ao vivo e a cor, vamos lá, Gaúcho, pode chegar, meu amigo Carlos Basso na porteira, vamos lá, garoto, é boa, é boa, é boa, manda, de verdade, como digo eu, vamos lá, vai na porteira, a minha número 15, é 16, Lucas Rodrigues agora, vamos lá, Lucas Rodrigues na porteira, vamos lá, Lucas Rodrigues na porteira, Vamos lá, Lucão, que é contigo, aí botou a cor do Carlos Basso, minha bandeira é Maragasta, é boa, é boa, manda, vem Lucas, vem também, Leandro, e Rodrigo prepara o jogo, esse também é Eduardo Fernandes, aí prepara o dano do 21 até 40, vamos lá, três, é ponto de laço, não mora, alô, Viriato, Batista, abraço, alô, Jefferson Zoldanha, todo mundo acompanhando o rodeio, vamos lá, vamos lá, na porteira, meu amigo Viriato, uma verdadeira enciclopédia de acabado, aí passou de bandeira, boa, é boa, manda, batei mais uma semana, vem o Leandro, cadê o Rodrigão, vamos lá, Rodrigo, vamos lá, vamos lá, tocaio, vamos lá, tocaio, vamos lá, tocaio, vamos lá, partir do bret, vamos lá, garoto, Alicô, está perto do bret, que é de boi, é o Nunes, abriu, a mulher que é boa, maragata, sensacional, armado, vamos lá, João, Augusto, a porteira, vamos lá, João, aí vem um dos homens da armada mais bonita, é de cima da serra, vamos lá, alô, meu parceiro, vamos lá, essa aqui, alô, minha espantilando, tanto do bret, alô, lixo, do brito, alô, a cidade de canela, primeiro final de semana do mês de janeiro, ontem no CTG, que é isso, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, João, Augusto, Eduardo Fernandes, agora vamos lá, vamos lá, Eduardo, e na porteira, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Eduardo, e na porteira, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu volto de laço, aqui é três voltas, aqui é três voltas e pegamos, é da número vinte e uma quarenta, é boa, nour svarta, é boa, barbad, uma hora, conv better, uma hora, agora, aqui é bom tico, parcerio, vamos nessa, começa, vem Eduardo Fernandes, já vai preparando os homens, vem aí pra terceira, né, a volta de laço, aí pode ir pra sombra, botar a terceira, volta de laço, aí pode ir pra sombra, é a terceira, volta de laço, aí pode ir pra sombra, é boba, alô, meu amigo, é o Mário Bota da Silva, um abraço, meu caro, é boa, é boa, é boa, bota do gaúcho, positiva, aí vem João, Barbāda da porteira, alô, meu amigo, passinha estava impossível na criouva, Olhe encostando pra cá e chega o pouso de dinheiro Olhe chegando pra cá, vamo lá Aí vem o Rocha na portilha, bomba nós na oliva Olhe encostando pra cá, Gaúcha, é branca armada do João Nondeu É branca do João Nondeu, marquei, trabalhei com leu Preparado na felterra agora, amor na terra, apaixonado a boca Tanto bem que bombar coração, não vem, amigo Olhe encostando pra cá, vamo lá Ali, ali Ela acha que é Cascavel Ela acha que é Cascavel Ela acha que é da terra de Garimaldi, grande Garimaldi Garimaldi, um abraço pra você e pra André É meu participador, exclusivo Das lojas de filcha do Brasil É boa, é formada do Rafael Eu vou lá dentro agora, eu vou lá dentro Eu vou lá dentro, eu vou lá dentro, eu vou lá Trabalho com o Cristian, eu vou lá dentro Como a Cristian, não tá Cristian, vem encostando o cabalo frito De acordo com a noite Soldado Soldado Eu vou deixar nascer, tá Já deixa nascer Depois, se quiser arriscar, já me deixa nascer mesmo Eu vou, mas Deus já fica Eu não preciso botar fora, derraia, deixa nascer Botar fora, tá Não adianta ele botar no meu lugar Pedir que estiver ganhando umas 3, 4 nascer Aí eu penso na cena, na B Tem que agir com humildade, entendeu Vou pedir pro Paulinho aqui Né Paulinho, já fiz duas Pra nascer, eu tenho que ficar nascer mesmo Do dia que eu estiver ganhando umas 3 Aí eu penso numa B Aí depois eu vou passar uma B Tem que ver como é que tu tá te sentindo também Eu vou no mar Hoje eu não tô no dia muito ruim Então eu vou numa C Com o degrau de cada vez Tem que agir com humildade, né Paulinho Com a humildade Tem que se botar no lugar do cara O cara tem que saber se tá bem, se tá mal Com o degrau de cada vez Pra um dia chegar lá, né E isso daí Hoje é bem difícil, mas Bastante treino, cara E não é fácil pros caras aqui no Itú treinar Os caras, porque nós treinamos direto, né Paulinho É O Paulinho convivo comigo Eu convivo com ele E ele só vem aqui Agora esse cara aqui Ele acorda em 5 da manhã Ele toma um café reforçado Ele bota 200 armados no gato Daí ele vai pra academia Depois natação E daí depois ele dorme Até 3 da tarde Ele bota mais 400 armados no banho mecânico Todo dia E aí Vamos lá, vamos lá Olha o monstro aí E aí? Olá, Murilo, o Fabiano foi pra Jaquirena, né? Vai descer pra eles, lançaram o Murilo Rodrigues Vai carregando pra vocês que estão no número 60 E a 60 que está na caixa passou pra ler o Murilo, mandou ele acordar A regressão está feita de serviço, boa também é do Murilo Nós três é o Murilo, aguardamos aí mais alguma coisa lá da secretaria Lembrando que as inscrições aí tem mais sete minutos Da fazer as inscrições do desafio na secretaria E às duas e trinta, encerra a inscrição Falamos sempre em nome de Posto Nova Era De Cláudio Varela, de Fado Escapamentos De Liposki, da minha amiga Liposki Também o pessoal da JP Também o pessoal da Casa do Câmbio